Meu nome é Fábio Menezes, e nesse vídeo iremos conhecer como conectar o banco de dados Access diretamente na instância SQL Server, e utilizando a funcionalidade Servidor Vinculado, facilitando assim, no consumo dos dados. Desde já agradeço a sua presença, peço para se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Infelizmente ainda não estou podendo falar devido a uma cirurgia que fiz recentemente, mas já estou me recuperando, e logo, logo estarei novamente aparecendo nos meus vídeos. Espero que goste. Também não se esqueça de clicar no like. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você. Vamos lá! Utilizaremos o Azure Data Studio para executar o nosso código SQL. Primeiramente, é importante entender que para habilitar consultas ao banco de dados Access, precisamos instalar o driver ou biblioteca no servidor onde a instância SQL Server está instalada. Se pesquisarmos na internet utilizando o nome desse pacote, iremos encontrar no site da Microsoft a opção de download, tanto a versão em 32-bits, quanto a versão de 64-bits. Eu sugiro, por questões de compatibilidade, que seja instalada a versão de 32-bits. Agora, apenas para ilustrar, utilizando o SQL Server Management Studio, acessamos a instância do SQL Server e, na estrutura de pastas objetos do servidor, a pasta Servidores vinculados. Veja que já temos o acesso ao banco de dados Access. Se clicarmos em Propriedades no botão direito do mouse, temos o provedor utilizado nessa conexão e a localização do arquivo no servidor. O arquivo do banco de dados necessita que esteja em uma pasta do servidor em que o SQL Server está instalado. E clicando na opção Segurança, no lado esquerdo, podemos definir a autenticação por usuário e senha, caso nosso arquivo esteja com proteção de acesso aos dados. Iremos executar essa configuração utilizando o código SQL, e apesar de confirmar essa janela, excluíremos essa configuração no menu de contexto do botão direito, e na próxima janela clicamos em OK. Lembrando que todas as conexões efetuadas com essa configuração serão afetadas. Clicamos em Sim. Retornando para o Azure Data Studio, configuramos o SQL Server para aceitar consultas a esse tipo de fonte de dados, e para não necessitar reiniciar a instância, utilizamos a declaração Reconfigure. Feito isso, ainda precisamos configurar algumas opções no provedor do MS Access. Esse mesmo driver é utilizado para conectar o SQL Server em arquivos de planilha eletrônica do Excel. Tem vídeo no canal explicando esse procedimento, que é bem parecido com esse aqui. Executamos essa função que nos retorna os provedores existentes no servidor, e entre outros drivers. O nosso driver OLEDB versão 12 está relacionado. Cada coluna informa a configuração definida a cada provedor. Nesse caso, nada ainda está habilitado, pois todos os valores estão definidos como zero. Iremos habilitar o primeiro, que há possibilidade do provedor se associar ao processo do SQL Server. Em nosso código SQL, com o mesmo nome da função anterior, eu posso informar o caminho completo, contendo o nome do banco de dados do sistema e esquema, ou simplesmente como executamos anteriormente, onde o primeiro parâmetro é o nome do driver que será configurado, que é obtido na coluna Provider Name do resultado abaixo. E o segundo parâmetro é o nome da configuração que precisa ser habilitada. Utilizamos assim o nome da coluna, sem o caractere sublinhado. Não importa se você vai escrever maiúsculo ou minúsculo aqui, basta apenas remover esse caractere. Eu posso colocar letras maiúsculas para identificar as primeiras letras de cada palavra, mas como disse, não é obrigatório. E no último parâmetro, o valor 1 para builtar e 0 para desabilitar, se for necessário. Executando apenas o código SQL selecionado e finalizado com sucesso, podemos validar essa alteração, utilizando o código anterior. Veja que o valor dessa propriedade foi corretamente definida para o número 1. Com isso, já podemos fazer consultas no banco de dados Axeis. Contudo, é importante que habilitemos as duas configurações abaixo utilizando a mesma lógica. Iremos alterar o nome da configuração que permite que parâmetros sejam executados em suas consultas SQL. Executamos apenas o código SQL selecionado, e a próxima configuração habilita a possibilidade de pesquisar colunas de texto utilizando o Like. Agora que executamos esses códigos e validamos os itens definidos na tabela abaixo, no SSMS, dentro da mesma pasta de servidores vinculados, temos a pasta Provedores, que além de relacionar os outros drivers, temos aqui o driver utilizado para nosso banco de dados Axeis. Clicando em Propriedades com o botão direito, temos aqui, visualmente, as opções que habilitamos por comando SQL. Manteremos da forma como está. Voltando para o Azure Data Studio novamente, iremos executar uma consulta na tabela do MS Axeis. Para isso, vamos conhecer o nosso banco de dados de exemplo, que pode ser criado rapidamente ao abrir o aplicativo do Axeis, contendo várias tabelas. Para o nosso exemplo, iremos executar consultas na tabela de detalhes da compra, onde dados de produto e preço associados a um código de aquisição são armazenados. Perceba que o nome da tabela está escrito com espaço entre as palavras. Então, no código SQL, podemos consultar diretamente os dados, selecionando todas as colunas da tabela que desejamos. utilizando o OpenRoleSet, passamos do primeiro parâmetro nome do provedor e logo após o caminho onde o arquivo MS Access está localizado. Lembrando que precisa estar armazenado no servidor onde o SQL Server está funcionando. E apesar de não termos usuário e senha definida no banco de dados, é necessário informar o usuário admin com a senha vazia para se conectar. E no último parâmetro, informamos o nome da tabela entre colchetes por causa do espaço existente no nome dela. Executando essa consulta, temos aqui um erro, ou seja, não podemos executar enquanto o arquivo Access estiver aberto por outro usuário, ele precisa ficar exclusivo para o SQL Server. Após fechar o arquivo, é possível que vários usuários, utilizando essa técnica, consultar as tabelas ao mesmo tempo. Executando novamente a consulta, agora temos o resultado esperado. Na próxima etapa, iremos criar o servidor vinculado para disponibilizar a consulta ao nosso banco de dados Access de forma mais simples. Utilizamos novamente a função de execução para adicionar um novo Linkedin Server, e rapidamente o Azure Data Studio informa os parâmetros que precisam ser preenchidos, onde no primeiro parâmetro temos o nome do servidor. Esse nome é definido por nós e será o ponto de acesso aos dados. No próximo parâmetro, definimos uma breve descrição desse objeto que está sendo criado. Agora definimos o provedor que será utilizado pelo servidor vinculado e o último parâmetro a localização do arquivo na estrutura de pastas do servidor. Executamos assim apenas o código selecionado. O servidor vinculado foi criado com sucesso. E agora, da mesma forma que precisamos informar o usuário e senha, aqui precisamos adicionar um login ao Linkedin Server, definindo como nulo essa configuração. Feito isso, podemos obter os dados da tabela, selecionando todas as colunas e com o uso do Open Query, definimos apenas o nome do servidor vinculado e a consulta SQL que desejamos. Dessa forma, a informação da localização da tabela, como também a informação de qual provedor utilizado, é invisível para quem consome os dados da tabela, podemos inclusive criar exibições dessas consultas. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima! Muito obrigado! Conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.